Vamos começar com a música título, né? Vem sempre o ar, manhã Vem nos braços de um sol Nossos medos e receios Se resume em paz Se saciar no mel Temos muito mar Se refletir no azul de um céu Quando fazemos amor Jura, ou se o vento e a montura Ou soar a formosura De uma límpida mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece anseios de brigar com Deus Até o final Sentimos que então valeu Nosso amor Olha a flor, olha a flor O dia o vento dos areais Areais Olha a flor, olha a flor A bailar No mar de sonhos reais Vem sempre o ar, manhã Vem nos braços de um sol Nossos medos e receios Se resume em paz Se saciar no mel Temos muito mar Se refletir no azul de um céu Quando fazemos amor O desejo de amor, o desejo de amor O suor é a formosura Uma límpida mistura De uma límpida mistura Valeu, valeu, valeu 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 Valeu, valeu 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 Essa é bonita, hein? Me faz essa honra Vamos dividir ela, né? Tá bom Simbora Santa Luzia, a luz do dia clareou E me fez ver a vida com muito mais cor Abandonado, apaixonado, magoado Quase vovô afogado Nesse imenso mar de amor Vai, Vitor Santa Folia foi quem me remediou Santo remédio pra quem tem um desamor E a madrugada iluarada iluminada A mais nova doce amada que o meu coração ganhou No fundo dos teus olhos curte ver Que o meu amor não tem valor para você Tem coisas que não dá pra enxergar Fiquei cego de amar Com a luz do teu olhar Simbora Tanto querer Me fez sofrer Me dei demais Sem receber Sofrer assim Não tem porquê Quero sorrir E ver a paz brilhar outra vez Santa Luzia, a luz do dia clareou E me fez ver a vida com muito mais cor Abandonado, apaixonado, magoado Quase morro afogado Nesse imenso mar de amor Santa Folia foi quem me remediou Santo remédio pra quem tem um desamor E a madrugada iluarada iluminada A mais nova doce amada que o meu coração ganhou No fundo dos teus olhos curte ver Que o meu amor não tem valor para você Tem coisas que não dá pra enxergar Fiquei cego de amar Com a luz do teu olhar Tanto querer Me fez sofrer Me dei demais Sem receber Sofrer assim Não tem porquê Quero sorrir E ver a paz brilhar outra vez Outra música bonita Sinto a paixão Renascer E o sorriso me deixa Sem jeito eu me abrigo em seu olhar Só peço a Deus que me proteja Do amor da paz que prometeu De um toque e um doce beijo seu Num carinho me perder de amar Pra não voltar atrás Voltar atrás Olha Minha vida vai pra sua vida De pressa e sem demora Vou seguir o meu caminho Pois chega a senhora Vou deixando o sofrimento Para a solidão Solidão Nota Que nem um dia até amanhecer Amanhecer agora E que os nossos corpos Juntos loucos Pouco a pouco Se devoram Meu compasso em que decide Os nossos Corações Nossos corações Nossos corações Nosso mar De encantos bons Que dão no fim Em lindas nuvens Em dia feliz 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 Olha Minha vida vai pra sua vida De pressa e sem demora Vou seguir o meu caminho Pois chega a senhora Vou deixando o sofrimento Para a solidão Solidão Nota Que nem um dia quer Amanhecer agora E os nossos corpos Loucos Pouco a pouco Se devoram No compasso em que decide Nossos corações Nossos corações Nossos corações Nosso mar De encantos bons Que dão no fim Em lindas nuvens De algodão Em dia feliz 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 Em dia feliz